Quo, incrível! O interior é nada, aqui é cidade pequena. Você sabe como funciona. Pô, já saindo na frente do banco já. Pelo menos tem umas carangas no banco aí. Tem umas câmeras de vigilância aqui, hein. Vamos entrar pela frente ou...? Vamos por trás, vamos por trás. Vamos pelos fundos. Deixa eu ver onde é que tá... Ah, tá, beleza, tô indo aí Não é nada suspeito, meio aquilo que deu, essas corridinhas, esses pilote aqui, né? Ah, tu também tá aí correndo, porra Ah, beleza, dá pra entrar, tem uma porta ali, ó Beleza, vamos devagarzinho Vamos agir de forma natural, de forma natural É sim, naturalmente É, acho que tem que ser nessa porta É, tem aqui, ah, aqui eu acho que é o carro da fuga, caminhonete Ah, tem que ter o drill lá, né? Ah, tem que pegar aqui, ó, não? Não, não, a gente tem que entrar lá mesmo É, a gente tem que fazer o negócio aqui primeiro, ó Vamos ativar já, então, G? Não, não, aqui tem que ativar aqui fora? É Não, é lá dentro Daí a gente vai na maciota Tá, vamo lá então Tá, vamo lá então Tá, vamo lá então Tá, vamo lá então Beleza, vamo lá então Beleza, vamo lá então Vamo lá, vamo lá Queria botar silenciador nessa arma, mas eu não tenho dinheiro Não tenho nada Não tenho nada, tô pobre Vamo ter que roubar pra ver se a gente consegue alguma coisa Tá feio o negócio Ó, caranga, é detalhadinho até Qualquer, dá um soco no cara É sim Deixa eu ver, ele não vai aparecer por aqui não Eu tô atrás de ti Só não vai peidar aí, hein Não, tô de boa, tô de boa Aí, beleza, vamo lá Os parceiros nossos tão lá na frente Se desescavado Eu vou usar o drill aqui já Já, já Já, já Eu vou usar o drill aqui já 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 jude No meio me dá 5-centros de longe da alain É, eu vou pegar isso Aí, tava aqui, tava aqui 紀ado Cua, cua, cua Puxão aí, vagabundo Cua, cua Cua, cua Cua, cua Puxão, puxão Cua 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 Tem que ativar aqui também. Tem que ativar aqui também. Não. Ativei o bagulho ali, cara. Mas tem outro cofre aqui também. Onde? Onde? Tu colocou na porta. Acho que era pra colocar no cofre. Ah, tem. Não, mas acho que a gente... Não, mas acho que a gente vai pegar uma broca maior pra botar ali. Desce, caralho. Puta, tu matou um cara aqui? Tá, deu um soco nele. Ele desmaiou. Não, não. Tá forte pra caralho, cara. Foi só uma bomba. Deixa eu ver se tem aqui. Câmera, câmera, câmera. Não tem câmera, não tem nada. Aqui dá pra você errar aqui, ó. Pra pegar os caixas eletrônicos. Relaxa e fique bem. Eu tenho uma companhia, pessoal. Tô quer numa refrigerante. Tô com sede, cara. Aí, achei a câmera aqui, ó. Já atirei nessas, já. Pô, já derrubou. Não deixa nada pra mim. Aqui dá pra abrir. Aqui, ó. Aqui tem mais um pra abrir. Aqui, ó. Tô abrindo. Também tá abrindo? Vamos lá, em dois é mais rápido, então. Hum, vamos ver. Faz muito sentido isso, né? É, enfim, né? Vamos lá. Força é psicológica. Rápido, santo. Aí, abriu. Oh, boa. Chegamos a lugar algum. Pô, aqui dá pra ir pro telhado. Não, o boneco não tá correndo, cara. Ah, ele tá com o drill, então. É, o teu boneco, ele tá com a brocona. Hum, pode crer. Bota lá no coisa, ó. Oh, tem mais uma maleta ali, ó. Lá embaixo, negócio amarelo. Ah, cara, desativa o voo furadeiro. Tem que lá ativar. Chegou as minicas aqui, ó. Ativando aqui. Como é que tá no fundo? No fundo tá de boa. Rápido, ativa rápido essa porra. Lá na portona, lá. Não consigo colocar na porta grande. Não? Não. Não, não consigo colocar na porta grande. Não vou ficar aqui na porta do cofre aqui. Caralho, chegou um camburão aqui. Carro forte. Eu tô no telhado aqui. Uh! Olha lá, lá fora não tá muito bom não, hein. Mota, horrível. Lá fora, atrás de volta. Cara, tá quase no final já. Caralho, tá começando a apertar o negócio. Deixa eu olhar aqui no fundo. Tá, no fundo tá de boa. Então, nossos companheiros só ficam passeando aí no... Só ficam passeando esses arrombados. Pô, mesmo quando eu tô no Head Glick, os cara me acertam, cara. Que porra é esse? É que o Head Glick aqui não é do Call of Duty, cara. Aqui aparece o... O corpo do cara. Aí, beleza. Aí. Deu o negócio aqui. Tá, tá quase. Não sei. Trocou... Ui! Nada, aqui ainda não. Tá quase abrindo essa porta aqui. Aí, vai abrir, vai abrir. Abriu. Sai fora aí, vagabundo. Aí, desativei as câmeras. Tá. Tá, não entendi nada disso aqui. Bom, enfim. Tá todas as câmeras aí. Não entendi porra nenhuma. Vou na vez que eu consigo... Ei. Uh! Eles tá caminhando pelo telhado, poxa. Uh! Tem outra. Aí, beleza. Aí, irmão. Paca os caras aí. Caralho. Tá com uma galera aqui, ó. Aí. Putz, tá pesou. Tá, tu entendeu o que que é pra fazer aqui? Aqui é só pra ver as câmeras. Tá, só que agora. Agora a gente tem que usar a furadeira na máquina da frente. Eu acho que tu tá com a furadeira. Tenta colocar ela aqui. Eu não tô, cara. Não consigo. Desce aí, guria. Desce aí, guria. Ah, aperta o G aí pra ver se tu conseguiu perfeito. Ah. Ai, meu Deus. Como eu sou uma idiota. Era só isso? Aqui, ó. Tá, o que é o G aí? O que é o G aí? É só isso? O que é o G aí? O que é o G aí? O que é o G aí? Cuidado, cuidado, cuidado! Opa, sai, não suja o banchão não! Tem sniper, tem sniper! Não vai lá em cima não, tem sniper mirando lá em cima. Os caras estão entrando, tem cuidado na porta aí. Olha o telefone tocando. Puta! Cala a boca, deixa eu pegar dinheiro aqui, cara. Peguei dinheiro, beleza, não tem mais nada aqui. Oh, tem um cofrezinho aqui também, cara. Onde? Atrás da gente aqui, ó. Deixa eu ir mais rápido. A máquina aqui tá trabalhando valendo o negócio aqui. Eu não sei de como a gente trouxe. O que aconteceu é escondido. Aí, só tem que cuidar que começou a apertar. Bom, pra principiantes a gente tá indo bem até. Não, esse banco aqui não é muito seguro. Bom. Vou pegar um ano. Eu tenho que pegar o cara ali, vamos entrar em... Okay, vamos lá em cima. Vamos lá! Abre logo... Ixi, tu mais que o policial entrando pela porta da fonte aqui. Pô, vai demorar essa porta aqui do escritório do chefe. Ah, essa vai demorar... Deixa eu ver se eu evitarei os 250... 220 segundos, porra! É, tá demorando aqui, tá em 100 de pouco agora. Opa, tá vindo pelo céu lá. Opa, deixa eles entrarem aqui, que é mais fechado, mais fácil. Cheguei, ô Rosco! Olha o laser de tua cara aí, filho da puta! Parou ali a curadeira aí. Tá, tô indo ali, filho. É, tô nela, tô nela já. Puta, tá cheio de policial aqui do lado de fora. Vou deixar eles vindo aqui, olha, que eles vêm eu vou atirar neles. Não vai lá fora não. Beleza. Opa, é policial ruim, tá descorta da porta, cara, não sabe? Nunca vi isso. Olha o policial aqui descendo o telhado. A curadeira é menor de barulho, tô nela, tô nela. Não vai lá fora não. Não vai lá fora não, não vai lá fora não. Cara, pelo fundo aqui tá vindo uma galera que invadiu todo o policial aqui. E aí Ai vou ligar a máquina, vou ligar pro teste Tô ligando, tô ligando aqui Tá beleza, vai Ai, tô me atirando, tô me atirando Peraí, peraí, peraí Ó, é a tropa, ó Tropa de choque aqui, hein Caralho, cheio de pincel A pincelinha já abriu aqui, será? Acho que já 4 segundos, 4 segundos Uma barrinha de ouro que vale 10 mil reais Vixe, travou, ah peraí, puta Chate, nossa Uaz, uaz, uaz Opa Parou de volta, que bosta Tô nela, tô nela Ixi, o cara tô vindo de escudo Ixi, o cara tô vindo de coleta, de escudo, de escudo Na escada, na escada Na escada, na escada eu descudo Aí, o Wolf me ajudou aqui Eu vou ter um salvador da parte Nossa, caramba, eu 4, caralho Pô, a polícia lá ficou explorada Pô, ainda demora cara Falta 80 e poucos segundos ainda Pô, mas também depois dessa Dessa portinha aí Tem que... Tudo que tá lá na grama já É, é o cofre né Aí é o cofre Joga no chão né, mas é isso aí Um minuto, um minuto Aí pegando munição no chão Que tá feia a coisa Deu uma calibrada agora Enquanto tá tranquilo E em cima tem gente vindo aí? Não, não Não, não Trinta e cinco segundos Já foi assim Agora tá vindo Vinte 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 Pronto collections Veio Pô, o problema é Se os bot não pegar as Maletas Aí f2d Estamos vindo gente Pela frente Aqui Bastanha Vinte Ah, isso aqui é um menorzinho agora Que demora menos As hunting posts e pocos ficam perto da minha rua Está bem claro que não está fazendo isso Não dá para procurar os aviadores O que é que é que é isso? Muitosmp şans Apenas isso O que é que é que eu gosto de ir pra mim? O que é que eu tenho que fazer isso? O que é que eu tenho? Você não faz bem Vá Vá Obrigado! Vem, 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 vem! Vem, polícia filha da puta! Ai, tomei tiro, tomei tiro, corre, pula! Porra, C4, o que eu ia fazer? Pô, o cara bugou através da parede, filho da puta, mano. Caralho, vai demorar pra cacenta, padeu, isso aí, mano. Ixi, tá vindo um monte de policial de volta, mano. Sniper, policial, fodeu. Porra, caí, ah, fodeu. Todo mundo caiu. Só contigo, tá contigo agora, eu aquilo. Não, vocês caíram toda? Todo mundo caiu, cara. Não, não consigo ficar aqui sozinho. Tô no lugar bom aí pra... Vai, 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 rápido, rápido. Tem um Wolf lá, eu acho que o Wolf não vai sobreviver muito. Vai. É, só nós agora. Ai, foda, 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 vaza! Ah, caiu, caralho. Ah, vai tomar no cu, cara! Caís também? Caís Filho da puta Filho da puta Acabou a bala Nem esse banco A gente não conseguiu Nem banquinho no interior Caraca Acho que a gente vai ter que começar a saltar Casa Lotérica É o jeito Vamos pegar um posto de gasolina Sei lá cara Banca de revista Qualquer coisa Se o cara não tiver dinheiro a gente leva umas playboy pelo menos Vende e faz uma grana E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga Federação Brasileira de Jogadores de Games Acesse www.febrajoga.com.br